Os médicos-peritos do INSS voltaram hoje ao trabalho em todo o país. Na categoria, a categoria que permanece em estado de greve, reindivide com aumento salarial de 27,5%, que seria a reposição da inflação desde 2010. Em agosto, o governo ofereceu 5% de reajuste. No momento, as negociações estão paradas. E na retomada do atendimento dos médicos-peritos, não teve filas nas agências do INSS de Porto Alegre. Na agência da Avenida Bento Gonçalves, a segurança até foi reforçada prevendo o movimento. Mas a procura foi normal. O mesmo aconteceu na unidade da Érico Veríssimo. E também no posto do IAPI. Sem acordo na negociação salarial, os médicos-peritos decidiram manter o estado de greve. Mas voltar parcialmente ao trabalho a partir de hoje. É que muita gente ficou sem atendimento nos 142 dias de paralisação. O INSS diz que a demanda reprimida é de 1 milhão e 300 mil segurados no país. Os peritos contabilizam 2 milhões de atendimentos e decidiram priorizar os encaminhamentos iniciais de benefícios. E eu chequei a minha agenda somente, né? E metade dela deveriam... São de pessoas que entraram com pedido de benefício há mais de 60, 90 dias. E deveriam ter tido benefício concedido mediante o cumprimento de uma ação civil pública que garante a concessão do benefício no 46º dia do pedido se não houver perícia. Nós viemos atender sem nenhuma sinalização do governo e nenhum tipo de acordo. Nem para repor o que foi deixado para trás. Nem para atualizar os nossos salários. A expectativa é de que o INSS possa antecipar perícias já que durante a greve elas estavam sendo marcadas mas muitas vezes acabavam remarcadas. Vera quebrou duas costelas em setembro. Já fez cirurgia e só na sexta-feira conseguiu a perícia mas não saiu com o resultado. A conclusão da história está desde setembro sem nenhum rendimento aguardando pela posição do INSS. Seu Diniz também teve a perícia remarcada no ano passado com o laudo de afastamento por causa de uma fibrose pulmonar hoje que tem médico perito ele não foi atendido por causa de uma questão burocrática. Mas ela tem ali, já está tudo no computador eu trouxe aqui também, só não é atualizado. Mas infelizmente ela não vai fazer a perícia hoje. Vai ter que voltar na empresa? Vai ter que voltar a pedir na empresa para depois, agora é vindo dia 30 de março. Quer dizer, eu acho um absurdo isso aí, né?